Hey Pepper Lovers, tudo bem? Hoje é dia de começar a montar a ArtPelbox em collab com a Molin. Só posso dizer uma coisa, a caixa está extremamente recheada e nós estamos passando por dificuldades, não está cabendo. Mas esse é o problema que a gente gosta de ter, né? Então vem comigo que esse vídeo está demais! Se você ainda não conhece a ArtPelbox, nós temos dois planos. Usa o Paper Lover e Paper Lover Premium, tá? São duas caixas maravilhosas e a ArtPelbox é muito mais que um clube de assinatura de papelaria, é uma experiência única. A caixa vai surpresa e repleta de novidades e dos produtos do melhor da papelaria, tá? É sempre o melhor, qualidade... Ah, só posso dizer uma coisa, realmente, eu sou apaixonada. E a assinante tem escondos exclusivos, recebe muito mais, paga muito menos. Ai, ai. Corre lá, assine artpelbox.com.br É porque você vai ficar igual a mim, assim, ó, apaixonada pelo clube. E é isso. Vamos que vamos, que as meninas estão montando a todo vapor. E eu já vou aproveitar pra fazer, tipo, um unboxing da caixinha mostrando cada detalhe dos produtos. E moinho, obrigada pela parceria, adorei esse match. Aqui já estão as caixinhas, uma parte, né, delas montadas, porque as meninas já começaram a montar com tudo. E vou mostrar melhor os detalhes. A caneta do seu futuro está em suas mãos. Hum, gostei de ver. E sabe uma coisa que eu realmente gosto, ó? Uma coisa que eu gosto, gente. Tem que ir devagar pra não jubar a pilha. Artpelbox com molinho. Sério, eu amo essa parte interna da Artpelbox. É muito linda. Sempre tem algo especial. Então, bora lá, que eu tô muito ansiosa pra ver o que realmente tem nessa caixinha pra mostrar pra vocês. E não se esqueça de entrar lá artpelbox.com.br, hein. Antes da gente mostrar o que tem dentro dessa Artpelbox com a molinho, vou mostrar melhor os detalhes da caixinha, ó. Escreva sua história com a Artpelbox. Mas, molinho, nossa, eu fico muito feliz porque nós já estamos na vigésima edição. A caneta do futuro está em suas mãos. Aqui, olha cada detalhe. E qual será que é o próximo tema, hein? Eu já vou contar pra vocês, porque quando esse vídeo sair, já vai ter revelado o tema. Vai ser animais, Artpelbox, mais molinho. Maravilhosa. E deixe nos comentários ideias de temas. A gente quer fazer um... Ai, tem muita coisa boa. Eu não posso contar pra vocês. A gente quer fazer muita coisa legal agora. Como sempre, nós cuidamos de cada detalhe da Artpelbox. E esse mês, a seda é vermelha, combinando com a caixa. Gente, tem que combinar. Então, tipo, se a caixa é rosa, é seda rosa. Azul, seda azul. E por aí vai. Gostei da combinação de seda rosa. Esse é o primeiro passo. Já dobramos a seda, certo? E agora, bora montar a caixinha, né, Dri? É. A todo vapor, gente. Quem já garantiu será, hein? Quem? E enquanto as meninas vão montando, o William já vai colocando na prateleira. Essas caixinhas já estão montadas, William? Já. Que isso, hein? Estão montadas. Quem será que vai ser o dono dessa caixinha? Eu queria, né? Queria uma de cada pra mim, mas é claro que eu vou garantir, gente. Não tem condições. Deixa eu ver se tá pesada. Eu sempre gosto de fazer a prova. Pesada demais. E tá só começando a montagem. Ai, ai, ai. Então, eu vou começar a mostrar pra vocês quais são os produtos que vão nessa Artipelbox em collab com a Molin. Só produto de qualidade. E eu escolhi muita coisa fofa. Começando por esse lápis. Lembrando que essa caixa que eu vou mostrar é a Artipelbox Premium, tá? Pode ser o lápis cor-de-rosa ou também pode ser esse daqui que é o rosa um pouco mais escuro. Muito fofo, né? De coração. Além do de coração, tem várias opções também na Molin. Tem do Stitch, tem do Mickey, da Minnie. Só que eu escolhi de coração porque eu amei. Gero defeitos. Então, lápis check. Depois a gente monta a caixinha. Sério, gente. Isso daqui é um sonho pra mim. Porque faz muito tempo que eu quero colocar uma aquarela metálica na Artipelbox. E graças à Molin a gente conseguiu. Sempre. Eu falo, por favor, aquarela metálica, aquarela metálica. E dessa vez deu. Vou até abrir pra vocês verem como é por dentro. É zero defeitos. Maravilhosa. Será que vocês estão preparados pra isso? Sério. São 12 cores maravilhosas. Todas metalizadas. Deixa eu até abrir a caixinha aqui pra vocês verem sem a proteção. Meu Deus. O coração até bate mais forte, né? E já vem com o pincel. E aí você vai me perguntar pra que eu vou usar aquarela metalizada. Você pode usar no papel preto. Papel claro. É bem versátil. Pode deixar suas folhas mais lindas. Pode fazer um lettering por cima. Fazer um desenho. Sério. Super útil. E zero defeitos, né? Então agora bora pro próximo produto que eu tô animada que tem muita coisa nessa caixa. É. Esse é outro produto que faz tempo que eu tô querendo mandar. Por quê? Nós já enviamos várias washtapes diferentes pra vocês na Artipel Box. Eu falei. Não é possível que nós não vamos enviar um suporte pra washtape, né? Simplesmente necessário. Ainda mais se você é assinante da Artipel Box. Você precisa ter. Pra organizar suas washtapes. E lembrando que esse organizador você pode colocar um em cima do outro, tá? Então você pode comprar vários pra deixar tudo organizadinho. Aqui, ó, já tem um cortador que fica mais lindo ainda. Não. É tipo, é muita criatividade criar isso, né? Adoro. Próximo produto que também está na Artipel Box Premium com a Molim. É esse marca-texto Tom Pastel. Nunca enviamos. Lembrando que todos os produtos que a gente envia na Artipel Box são enviados apenas uma vez, tá? Não se repetem. Então, marca-texto são duas, quatro, seis cores Tom Pastel fofuchas. E ele é pititico, cabe na palma da mão. O que deixa mais fofo ainda, né? Eu não tenho maturidade. Vou ter que abrir pra vocês verem como é por dentro. Aqui, ó, são seis. Verde, água, roxo, laranja, rosa, verde e amarelo. Tudo Tom Pastel do jeitinho que a gente ama. E, Paper Lovers, deixa aqui nos comentários o que vocês preferem. Tudo Tom Pastel ou tudo Neon? Fiquei em dúvida agora, hein? Cheguei tarde. O pessoal já está terminando de montar essas caixinhas. Mas ainda dá tempo de mostrar melhor cada detalhe dos produtos. Nas caixinhas também vão esse kit de canetas esferográficas. Essa caneta é maravilhosa, né? Dourada. Achei chique. 1.0. É que não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo. Só que essa caneta tem muito brilho. Design diferenciado. Tem um grip aqui. Gostei. Maravilhosa. E aqui ao lado já conseguimos ver uma borrachinha fofucha. Eu sou apaixonada por borrachas. Eu sempre falo isso. Eu gosto muito. E essa também é uma borracha que faz tempo que eu estou de olho. Faz tempo que eu estou querendo colocar essa borracha na Artipel Box. E finalmente conseguimos. É muito diferenciada, né? É uma estrela colorida. Amei. E essa também está na Paper Lover Premium. Ai, meu Deus. Desde o primeiro dia que eu vi esse produto eu falei, preciso ter. E aqui estamos. Sempre quando eu coloco produtos na Artipel Box, são produtos que a gente escolhe a dedo. E esse aqui não podia ficar de fora, né? Tipo, band-aid. Só que não é um band-aid normal. São notas adesivas de band-aid. Como que tem maturidade numa coisa dessa? Quem é apaixonado por papelaria fica doido. Porque é muito legal. Muito diferente de tudo que a gente já viu, né? Então, band-aidinho, band-aid médio e band-aid maior. É, gente. Vocês viram que essa caixa realmente está muito recheada. Tem mais produtos aqui. Notas adesivas com 24 unidades. São quatro cores e seis unidades de cada uma para você colocar na lateral da sua pasta, do seu caderno, seu fichário, para organizar suas matérias. E aí você escreve aqui qual a matéria. Ela é um pouco mais durinha, tá? Então é uma flagzinha para deixar tudo mais bonitinho. E as cores também são lindas, bem vivas, para você não se perder. Ideal para quem está estudando aí para concursos, concurseiros de plantão. Essa é uma washi tape que vai de brinde em todas as caixas, né? Tipo, não é uma washi tape. São três washi tapes de brinde. Fofuchas é bom que dá para colocar no suporte de washi tape, né? Na United, eu adoro. E simplesmente é o vídeo que viralizou no TikTok. Fico muito feliz, sou grata pelo Na United. Super fofinha, washi tape. E também vai na Artipel Box Premium. Lembrando que esse daqui é um brinde da Molim para todos os paper lovers de plantão. Bonita, né, washi tape? Gostei. Passa a dia, entra a dia. Esse daqui sempre vai ser um dos produtos mais polêmicos para mim, porque até hoje eu não consegui descobrir se isso daqui é um pato ou um pinguim. Tem gente que fala que é pato, tem gente que fala pinguim. E também é outro produto que faz tempo que eu estou de olho querendo colocar na Artipel Box. Olha aqui, embaixo é o apontador. E em cima é uma borracha. Não, não tem explicação. Dois em um. Então, borracha e apontador ao mesmo tempo. Também vai surtido, tá? Tem azul, o patinho ou pinguim roxo, o pato ou pinguim verde e o pato ou pinguim rosa. Não sei, gente. Pato ou pinguim? Deixe nos comentários que eu estou curiosa para saber. Como tudo aqui já foi feito com antecedência, o pessoal já aproveitou para fazer o famoso saquinho que vai na caixa da Artipel Box. E dessa vez vão duas, quatro, seis canetas, ponta fina, tá? A caneta é ponta porosa, pode ser usada em papel mais grosso, que não passa para o outro lado da folha. Então, são cores sortidas. Lembrando que essa quantidade é da Paper Lover Premium. Aqui vai uma caneta em gel. Sim, caneta em gel. Sou apaixonada por quê? A escrita da caneta em gel é muito mais macia. E também vai uma cola perfumada. Sério, a torta de maçã, para mim, é a melhor. Já falei. Porém, as meninas gostam aqui da cola de melancia. Tem uma que gosta da cola de manga com abacaxi. Cada pessoa gosta de uma cola. Sério, tem cheirinho, dá vontade de comer. Porém, Paper Lover, alerta! Não coma a cola. Igual aquela borracha de picolé. Não dá para comer. Tem um detalhe muito importante, que é o panfleto. E esse mês, ele vai fofucho. Vai com um clipe de cartinha com o coração da Molin. Nessa caixa, só tem produtos da Molin real. Meu Deus! Ih, deixa eu virar aqui. Tomar cuidado, porque tem um cupom para quem é assinante. Ó, assinante, vou mostrar as vantagens. Frete grátis, novidades em primeira mão, material completo para o Volta às Aulas do Meio do Ano. Socorro! E para melhorar o cupom, a gente mandou um cupomzinho especial de 12% OFF. É só você escanear o QR Code que está aqui, que já vai direto para o site. Então, se você assinou essa caixa, você tem o cupom especial. Sério, esse detalhe aqui, achei muito fofo. E aí, Paper Lobbies, o que vocês acharam dessa edição super especial da Deepa Box? Está maravilhosa! Eu realmente estou muito apaixonada. E se você quer ter uma edição, eu liberei algumas caixas exclusivas no site artepel.com.br. E se você quer ser assinante, entre no artepelbox.com.br, porque assinante recebe muito mais, paga menos, tem vantagens exclusivas. Corre lá, estou esperando por vocês. Um beijo, Paper Lovers, e até a próxima. Essa daqui já é a minha e já está garantida. Bye, bye!